Olá meus gatinhos e gatinhas, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 28 do 4 de 2021, hoje é quarta-feira Vamos agradecer a papai do céu por mais um dia Junta suas mãozinhas e feche seus olhinhos Papai do céu, muito obrigado por mais um dia Proteja o meu papai, a minha mamãe, os meus coleguinhas E as minhas tias da escola, e toda a minha família, amém A melhor ação é amar, a melhor ação é amar Quem não ama não sabe o que é, reza A melhor ação é amar Era uma casinha, enfeitada, de cupim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma larga de chacha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Era uma casinha, enfeitada, de morceguinho Saiu de lá, 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 uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim, fez assim Muito bem, vamos agora para a nossa atividade especial De matemática, vamos lá? Pega a sua atividade, vamos juntos com o papai e a mamãe E um responsável, legal? Vamos agora Vocês irão continuar escrevendo os numerais dentro dos vagões do trem Preste atenção O primeiro vagão aí já tem o número 1 Depois do 1, quem que vem? 2 Muito bem O próximo tem o número 1 Depois do 1, quem que vem? 2 Depois do 2, 3 Muito bem, crianças Agora vamos para a próxima questãozinha de atividade aí Olha só Cascão está segurando um círculo E quer descobrir Se tem outro objeto igual o dele Preste atenção aí Vamos lá Vamos ajudar ele Vocês irão ajudar pintando A bola tem o formato do círculo Olha lá direitinho A lata O dado O guarda-roupa E a terra Presta atenção Então vocês irão pintar qual gente? A bola é o que? Redonda E a lata é? O dado Não E o guarda-roupa? E a terra Muito bem Então vocês irão pintar só a bola E a terra Ótimo Beijos Fiquem com Deus E até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí